Ela quer roler no malete Então vem tá aqui o bagulho, curte o bagulho aí caralho Ela quer o dono do cash Ela quer roler no malete Tão falando que eu tô fechão Joga na conta do chefe Joga na conta do chefe Tão falando que eu tô fechão Eu tô fechão, eu tô fechão Joga na conta do chefe Joga flecha no paté Tão falando que eu tô fechão Ela quer o dono do cash Nem tá produzido Isso aí eu fiz agora, mano Só no autotune assim, né, jogou aí, tá ligado? Minha, cê tá no meu alto Tá no meu alto Joga essa ponta Cê me deixa no alto Cê tá no meu alto Tá no meu alto Sonhei que acordei numa rádio Minha bolsa parece um safário Um safário Não grita no doze Mas eu tô com o zago Bom, você tem um ataque Pega o destaque Cê sabe, elas ficam à vontade Cê sabe, elas ficam à vontade Joga cheia de maldade Joga na night Joga na night Sei que cê quer Eu sei que cê quer Então cola pra cá Vamos surfar Sem saber do lugar Chega, chega, chega